Olá pessoal, vou tentar vos mostrar uma música que aprendi A mão direita faz a melodia e a primeira parte que eu aprendi foi assim E a mão esquerda é os acordes que fazes Portanto, eu vou fazer de maneira que é mais confortável para mim Porque eu tenho um dedo que parece que está um bocado dobrado e não dá para fazer como diz na página web Portanto, estas notas do acorde Que ao mesmo tempo se faz isto Acho que é isto, pelo menos né Este não dá para fazer mantendo o acorde assim Deve ser ao mesmo tempo As duas mãos, não é? Fazer assim Não é? Deve ser Ah bom, esta não me lembro é Não me lembro qual é o nome desta música Acho que é do Brother John, acho que eu Não, espera, não é Deve ser o de Noel O ofrece de Noel, não sei O site está bem em inglês, mas não decorei o titulo da música, mas deve ser isto É, deve ser o ofrece de Noel, deve ser Agora o outro O outro começa com o Dó Depois vai para o Fá Depois volta para o Dó, parece Parece que é assim Agora não me estou a lembrar de qual é a parte da melodia Deixa eu ver Será? Lá lá? Não Era depois eu vejo Há um que é Não, aqui é no Fá, parece E depois volta para o Dó E faz o Sol É, deve ser isto Acho que é Depois outra vez o Dó, mas No Lá, não é? Não, no Sol, digo Depois outro Ah, no Lá é o Fá Depois volta o Dó Mas fazer o Sol Parece que é isto Acho que é isto Do Twinkie Twinkie É o que eu estou a tentar ver aqui Do Twinkie Acho que vai depois para o Sol, não é? Depois aqui Na parte do Acorde É no Fá E a parte da melodia na mão direita Acho que é no Lá Depois volta para o Dó E faz o Sol Acho que é isto Bom, mas é melhor concentrar-me numa música cada vez, não é? Mas pronto É Esta parece ser simples no início, não é? Porque é só um acorde na mão esquerda E a melodia E o resto é a melodia Portanto é Parece ser o mais fácil de começar a aprender, não é? Pois, exato Agora, tenho aqui umas coisinhas, ó Vou tentar fazer também esta música Que eu aprendi ontem Ah, não é assim, espera Não sei se perceberam que Deixa eu ver se paro Ah, não dá É aqui que se para, ok Vamos agora explicar como é que eles fazem no piano Portanto, o polegar é o É o 1 E toca aqui no Dó O index é o 2 Que toca no Ré Depois os outros não restam as notas, não é? Mas como na viola pode ser Pode-se fazer de maneira diferente Se for mais confortável, não é? Portanto, a minha mão esquerda Não consegue fazer o que a direita está a fazer Assim Não parece ser muito natural, pelo menos Não é confortável Com a minha mão esquerda Por isso é que eu fiz Por isso é que eu fiz o acorde Os 3 últimos Como os meus dedos da mão esquerda Estão habituados a ficar mais largo Por causa dos acordes da viola, não é? Viola no Brasil Portanto, é mais fácil para mim fazer os acordes assim Só ainda tenho que saber como é que vou fazer No resto dos acordes da coisa Mas pronto Como é mais confortável Porque pelos vistos para tocar músicas Parece que a mão direita É a melodia que toca Que é estas notas Por aqui, não é? E depois a mão esquerda é Para os acordes Por isso eu tenho que treinar a mão esquerda Para fazer os acordes no piano também Ai, ganhei-me já Deve ser assim, não é que se faz? Acho eu Depois tem aqui o coisinho Não sei como é que isto está, não é? Não sei como é que isto está, não é? Não sei como é que isto está, não é? Ah! É! É esta que não toca Eu devia reclamar no chinês, mas pronto Não é? Mas pronto O resto dá O resto dá O resto dá Só não dá é... Qual é? É esta aqui, exato É... Às vezes toca, outras vezes não Portanto não é fiável aqui Um dia vou pôr com caneta de marcador A letra que é um exponente à nota Mas para tocar músicas dá para tocar com este lado aqui Esta parte aqui e esta parte aqui Portanto não se vai a esta aqui que não toca Portanto, dá perfeitamente para fazer alguma coisinha Não é? Põe a subscrever o meu canal No Youtube Nelson Cunha Claro que ao pesquisarem Nelson Cunha Vai aparecer muitos Nelsons Cunhas É como no Facebook É só procurar a minha foto e já pronto E... Se quiserem mais algum vídeo é só comentar Ou se quiserem aprender Vou explicar alguma coisa Que não está bem explicada Podem comentar também que eu faço Faço as coisitas Né? É... Pois como eu... É como eu vou tocar as músicas que parece que a mão esquerda é os acordes Portanto eu tenho que treinar os acordes é com a esquerda mais Né? Provavelmente Só se houver alguma música que for Também o acordes com a mão direita Por isso é que há o exercício De praticar os acordes com as duas mãos Né? Mas pronto Obrigado por ouvirem Podem comentar o que acham Se quiserem ou me dizerem no... 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 No chat Se quiserem Tudo bem Mas pronto Tchau Tchau Tchau